Quero Estar em Tua Presença Quero Estar em Tua Presença Senhor Se tocado eu for Por Tua Misericórdia Novo eu serei Se tocado eu for Por Tua Misericórdia Novo eu serei Tua Presença cura Todas as feridas que causei Todas as feridas que fizeram em mim Senhor Tua Presença cura Todas as feridas que causei Todas as feridas que fizeram em mim Senhor Cura em mim Cura em mim Meu Senhor Quero Estar em Tua Presença Quero Estar em Tua Presença Senhor Se tocado eu for Por Tua Misericórdia Novo eu serei Novo eu serei Tua Presença Tua Presença cura Tua Presença cura Todas as feridas que caí Todas as feridas que causei Todas as feridas que fizeram em mim Senhor Eu confio Sim 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 Eu Te Eu Te Amo Pois Tua Misericórdia Recria O Meu Viver Tua Presença Tua Presença cura Todas as feridas que causei Todas as feridas que fizeram em mim Senhor, Tua presença pura Todas as feridas que causei Todas as feridas que fizeram em mim Senhor Amém 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 Obrigado.